A gente vai pegar um ônibus pra Tocantins. Então gente, a nossa ideia inicial agora é pedir carona pra poder ir pro Jalapão. É assim que nós vai dormir na rodoviária. E hoje a gente vai conhecer o Jalapão. Começa a aventura! Porque é cheio de abelha africana. É, só que aí eu tive uma escolha pra fazer. Ou eu vou, ou eu não vou e perco esse passeio. Corre! Fala, galera! Tá começando mais um vlog aqui nesse canal? Hoje, meus queridos, estamos arrumando nossa mala porque a gente vai ficar em outro lugar. Gente, hoje o dia tá corrido, hein? Tem coisa pra caramba! Falar essa palavra porque eu não vou falar palavrão. Tem crianças na sala. Mas tem muita coisa pra fazer. A gente... Acho que hoje a gente chega morto. Enfim. E daí, a gente vai conhecer... Gente, Jalapão é tipo... É muito grande. Já é como um parque, pra quem não sabe. Então, tipo, tem uma coisa em cada canto, assim. Então, hoje... São 1.300 quilômetros. Que a gente vai andar no total. E daí, hoje, a gente vai tipo... Andar muito. Tem muitas coisas no roteiro. Muitas coisas pra fazer. A gente não vai ficar mais nesse lugar. Porque como tipo, é um meio que um circuito. A gente vai conhecer vários lugares hoje. E vamos dormir em outra pousada. Então, a gente já tá aqui, ó. De manhã cedo. Arrumando tudo. E... Vamos levar nossas coisinhas na... No carro de novo. E vamos pra outro lugar. E tá começando a moda de hoje, hein? Hoje o Alessandro tá com uma moda nova. Mochilinha na frente e outra atrás. Vamos nos despedir do nosso quarto 13. No segundo quarto, mano. Da semana. Da semana. Vai lá, amor. Ó, gente. Ainda nem amanheceu aqui, ó. Tá escuro ainda. Acordamos? Ah, não. Já clareou. Acordamos cedíssimo. Olhar de novo pra ver se a gente não esqueceu nada. Porque a gente já esqueceu. Não sei se vocês têm esse negócio, gente. Quando sai de casa, aí tem que conferir que trancou. Que fechou o gás. Então, a gente tá com um filho e se a gente não esqueceu nada duas vezes. Pois é. Porque ontem já teve uma pane. Hoje tivemos uma pane achando que tinha esquecido a roupa. A gente vai estar tudo aqui. Bom, gravei, né? Se a gente achar que esqueceu, a gente olha a gravação. Sabe que não está chovendo? Ó, não. Tá frio, né? Uhum. Achei que tá frio também. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ai, se fara bem. Bioco mal. Obrigado. Bom, pegamos a caminhonete aí, já andamos mais um cadiquinho e a primeira parada aqui, gente, é no Cânion Sussuapara, gente, eu não sei falar esse nome, a primeira palavra de hoje é um nome esquisito, mas é um cânion, né? É Sussuapara, alguma coisa assim. É, e a gente acabou de descobrir que agora mesmo, oficialmente, que a gente está no Jalapão. Ontem a gente já estava fazendo uma parte das Serras Gerais, mas enfim, estamos oficialmente no Jalapão, pelo menos. A gente vai ver agora qual é que é desse cânion. Eu estava certo, eu ative o Cânion Sussuapara. Eu estava certo. Ele gosta de falar, né? Estava certo. A trilhazinha parece que vai dar direto no Cânion, aparentemente, está bem aberta. Tem um lixinho aqui, parece ser bem organizado. Gente, olha o tanto de caminhonete que tem ali. Olha isso. Isso aqui não está para brincadeira, não. Como já é um roteiro, eu acho que já preparado, a maioria das empresas deve fazer o mesmo roteiro, né? E tudo no mesmo dia. Só muda os hotéis, assim, só muda uma coisa ou outra, né? É. Mas a logística deve ser a mesma. Exatamente. E lembrando, a gente está fazendo todo esse passeio com a Jalapão 45 graus. Deu um pequeno delay, mas é porque acabei de acordar, está de manhã cedo. Mas enfim, a gente está fazendo todos esses passeios com a Jalapão 45 graus. A gente vai deixar tudo aqui na descrição para vocês, para vocês, caso vocês queiram entrar em contato, para poder fazer esse roteiro montado. Eles montam da forma que vocês quiserem, entendeu? Bonitinho. E é isso. Vamos embora lá conhecer o Cânion. O que é que está molhado, Alex? O que é que está molhado, Alex? O que é que está molhado, mas ainda está molhado bem junto. Gente, estamos andando aqui, olha, o Alia segue tentando usar esse chinelo. Já arrebentou 15 vezes, mas ele segue tentando. Pegar e comprou, né? Eu não consigo. Não, a gente está, tipo, vamos botar assim. Quando eu voltar, eu vou botar um pregui. A gente está botando assim, bom. Não consigo. Só fico pensando na hora de subir depois. Ué, vai doer as canelas. Ó, chegamos aqui no Cânion e a água aqui é tão limba que você pode beber aqui, ó, direto, ó. Gente, olha o tanto de gente que vem para cá, olha isso. Você procura ângulos, que não tem ninguém para filmar para vocês o lugar. Só que, assim, está muito lotado aqui. A gente gosta de mostrar para vocês a realidade, mas claro que para o YouTube a gente não pode pegar muitas pessoas de fundo por causa dos direitos autorais da imagem na pessoa. Então, assim, a gente achou bonito, só que tem muita gente e a gente não tem como, tipo, a gente não gosta muito de lugar turístico assim, entendeu? Esse tipo de coisa a gente não agrada muita gente, infelizmente. Mas a gente já sabia que seria assim, né? É, acho que para você poder aproveitar aqui você tem que vir bem cedinho. Acabou que a gente veio um pouco mais tarde, os outros, vários, é, 4x4 já chegaram aqui primeiro que a gente e aí está lotado. Então, assim, se você quiser aproveitar esse lugar, a nossa dica é para você vir bem cedinho, porque senão você não consegue. Nem bater foto, porque toda hora tem gente em um lugar na sua frente e aí se coloca, porque, tipo, enfim, gente, não dá. Não é o tipo de rolê que a gente gosta particularmente, mas a gente veio para poder saber, tipo, como é que é, se é bonito, se não é. Enfim, e é bonito. Só que seria mais bonito sem ninguém. Gente, para aproveitar bem o passeio você tem que ir se molhar, entendeu? Então eu estou totalmente molhada, já que a água... A água potável eu fui andando embaixo ali para poder me banhar, entendeu? E é isso, gente. Aproveitamos o máximo aqui o cânion, agora estamos seguindo e... E olha, gente, essa água não choveu recentemente. Ah. Essa água, ela fica toda armazenada no... No cânion? É, no cânion aqui em cima. E nesse período ela cai inteira. Ou seja, na temporada de chuva ela absorve toda a água e nesse período aqui ela já... Ela já elimina tudo. Ou seja, cai a água o ano inteiro, gente. Assim, é coisa mais bonitinha, assim. A gente achou bem bonito. Uma pena que é muito lotado, entendeu? A gente conseguiu pegar alguns ângulos que não tinha ninguém, porque a gente precisa, né, de que não apareça ninguém, porque direitos autorais, vocês já estão ligados. Mas, assim, a gente aconselha a vir cedo ou em algum horário, sei lá, que não seja pico. Eu não sei como é que funciona aqui, porque é a primeira vez que a gente está aqui, né? Mas, assim, gente, bem bonito aqui o lugar e tal. Só é muito turístico. Agora vamos para o próximo destino que a gente não sabe, mas esperamos que não seja tão turístico. Mas se bem que já lá, o pão todo é turístico, né? Uma pena que a gente não viu nenhum bicho, né? A gente viu um monte de placa lá. Ah, é, outra curiosidade, gente, o nome daqui do cânion Sussu Arara, sei lá, que eu nunca sei falar. Sussuapara. Sussuapara. Ô, meu Deus. Tem esse nome porque tem um bicho que tem bastante aqui na região. Serro, que tem bastante na região. Atualmente está extinto. Está extinto? Está extinto. Nossa, se tu formou todo. Por conta da caça e tal. Ah, entendi. E esse cânion é derivado desse nome do Sussuapara. Sussuarara, na minha opinião. Sussuapara. Misturou arara com sussu, com para. Que meu Deus, hein? E aí, e aí, e aí, e aí, e aí. Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí E aí E aí Ele enche só com o vento E aí E aí pronto E aí 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 E aí